Faça e venda palha italiana de leite ninho que não fica enjoativa. Vem comigo aprender a fazer essa sobremesa express que fica deliciosa. Em uma panela nós vamos colocar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, quatro colheres de leite em pó, uma colher de manteiga e vamos fazer o brigadeiro. Vamos mexer bem até esse brigadeiro ficar bem grossinho, bem consistente. Depois que ele estiver assim, nós vamos quebrar um pacote de biscoito maisena e vamos colocar no nosso brigadeiro e mexer bem. E aproveita e me conta aí como é que fala na sua região, se é biscoito ou bolacha? Coloca aí nos comentários pra mim. Então depois de mexer bem, nós vamos colocar aí uma travessa untada com manteiga. Vamos levar à geladeira por umas três horas até você sentir que ele tá bem durinho. Agora é hora de nós empanarmos a nossa palha italiana. Eu vou usar leite em pó. Vou cortar em quadradinhos e empanar de um lado pro outro no leite em pó. E a nossa palha italiana fica assim, gente, muito gostosa, muito boa mesmo. Coloca aí nos comentários qual você prefere, palha italiana de leite ninho ou a tradicional de chocolate? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e vou ler agora lá e te responder, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.